O que ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vive está Está nas mãos do meu Jesus Que vive está Bora pro vídeo! Bora! E estamos chegando, estamos chegando 300 metros só 300 metros? Nossa! Um minutinho Olha, mas só a vista, vale a pena Nossa, só o caminho aqui, embora seja de terra, tudo Mas é um caminho muito gostoso e a tela é firminha, né amor? Não é aquela, não tem muita buraqueira, buraqueira Não, está tranquilo Não é nada assim, gritante, né? Estou chegando, estou chegando Chegamos, cachoeira camping Olha, cachoeira camping, chegamos Olha lá, recanto da natureza Que legal Chegamos, agora alguém vai abrir a porteira para nós, será? Ou a gente tem que abrir? Entrada da cachoeira Deixa eu ver agora, para onde a gente vai Entrada da cachoeira Opa! Tudo bem? Tudo bem Tudo ótimo Graças a Deus Combrou só para a Nina Nina! Isso! Ela está esperando a gente Chegou a barinha, eu vou abrir e você entra lá É uma maravilha! Ah, valeu! Ela está no barzinho ali Ah, aqui no barzinho? Ela está se carregando umas coisas lá É só ir reto aqui? Não, eu vou abrir ali Aqui? Ah, tá! É só ir reto Só isso acompanha a estradinha, você já vai ver o outro carro Beleza! Obrigado! Bora lá, né? Conhecer a Nina E o lugar aqui Obrigada! Obrigada! Uau! Já gostei! Já amei! Vou até deixar aqui, olha Não vou colocar lá embaixo não A Kombi? É, eu vou deixá-la aqui Por quê? Por causa da sombra Não precisa deixar no sol No sol? Tá, então vamos lá conversar com ela Conhecer Ver Aí depois a gente vê onde a gente deixa Né? É isso? Tem um lugar que tem energia É Vou deixar ela aqui Ah, tem uns poches aqui, ó Tô vendo Mas não sei se tem energia Então beleza Gente, já acertamos tudo Gente, já acertamos tudo Com a moça lá E vamos descer com a Kombi ali pra baixo É Pra ficar perto da tomada Que só tem tomada Que só tem tomada ali embaixo E eu vou mostrar pra vocês E a gente vai se ajeitar aqui hoje Tchau 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 Bem no meio das árvores vai mais 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 Aí Aí tá bom Mas você ajeita, né? Ali Aham Aí, aí, aí Tá bonitinho aí Show Gostei aí do lugar Gostou? Uhum E o bom aí que a gente tem a visão De, de, né? É E a gente também tá com a pia Da cozinha comunitária Bem do lado do nosso fogão ali É Entendeu? Vamos desmontar agora Modo viagem Passar pra Modo Casa E Vamos passar uns dias em casa aqui T age E a galera T age Gostei Olá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?